Bom dia, crianças! Hoje venho falar sobre o santo mundo especial, São João de Deus, padroeiro dos hospitais, dos doentes e de todos que trabalham para a obtenção da cura dos doentes. Seu nome de batismo era João Cidade Duarte. Ele nasceu em Portugal no dia 8 de março de 1495. Seu pai era vendedor de frutas. Sabe-se que com oito anos ele fugiu ou foi levado por um viajante que tinha se hospedado em sua casa. Vinte dias após o seu sumiço, sua mãe faleceu de tristeza e seu pai foi para o convite de franciscanos que o recebeu e ali encerrou seus dias. João caminhou até a cidade de Madrid, na Espanha, ao lado de ladrões e mendigos. O viajante entregou para um bom homem chamado Francisco Majoral, que ensinou João a administrar rebanhos. Nessa época, o mino recebeu o nome de João de Deus, porque ninguém sabia ao certo quem ele era ou de onde vinha. Durante seis anos, Francisco Majoral educou João junto com a pequena filha. Quando a menina atingiu a idade para se casar, Francisco Majoral tinha o objetivo de casá-la com João de Deus. João, sem querer o casamento, fugiu. Alistou-se como soldado, como rei do rei Carlos V, lutou, venceu batalhas e depois abandonou o exército. Peregrinou por toda a Europa, foi para a África, se tornou vendedor ambulantes na cidade de Gibraltar. Porém, voltou para Portugal. Ninguém o reconheceu. Seus pais já haviam morrido. Então, ele retornou para a Espanha, onde abriu uma livraria na cidade de Granada. No ano de 1538, João de Deus viu o sermão de João d'Ávila, onde foi tocado pelo Espírito Santo, saiu a escrita chamando Misericórdia, Senhor! Misericórdia! As pessoas não compreendiam. João de Deus distribuiu todos os seus bens aos pobres. Tido como louco por muitos, ele foi internado em um hospício. Lá, recebeu um tratamento desumano, conforme a ignorância da época, quanto aos doentes mentais. Sofreu cruelmente, foi acolhido e orientado por João d'Ávila. Então, ele decidiu fundar o que chamou de Casa Hospitalar, cujo objetivo era dar tratamento mais adequado aos tidos como loucos. Nascia, sim, uma ordem religiosa, a Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. Trabalhou pela reabilitação, dignificação e inserção de muitos doentes mentais. Tinha como princípio o fato de que, se a alma for curada, meio caminho estava feito para a cura do corpo. Se tornou um modelo de empatia, de tratamento, de contato, de convicções profundas que ajudaram milhares de sofredores e inspirou várias outras instituições. O sucesso foi tão grande, que a obra de São João de Deus foi espalhada por toda a Europa, em mais de 80 casas hospitalares. Seu lema resumia uma grande verdade para toda a vida. Fazei o bem, irmãos, para o bem de vós mesmos. São João de Deus faleceu com 55 anos de idade, em 8 de março de 1550. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Leão XIII. Tchau, crianças! São João de Deus, rogai por nós!